Oh meu Deus! Dinossauros na neve! Parece que sim! Mas vai rolar isso no Jurassic World? Assiste o vídeo e descubra agora mesmo! Fala meus camarados jurássicos! Aqui é Renato Castro Aqui é Renan Franci Nós somos os Jurassic Brothers 4.18 Exatamente! Esse aqui é mais um vídeo de especulações jurássicas Sobre o próximo filme da franquia Jurassic World Pra começar com chave de ouro Chave! Chave de ouro? P*** de merda! Pra começar com chave de ouro a gente tem uma notícia ótima Que é justamente o título Cara, você amassou minha camiseta Desculpa aí, cara A novidade do momento é justamente Que temos o título oficial Do Jurassic World Sim! Exato! E pegou todo mundo de surpresa aí, né? É, a gente achava que era uma coisa E depois o Colin Trevorrow Falou que era uma coisa pelo Twitter E depois desmentiu Bicho! Novela mexicana, né? Jurassic Park Olha que tarde! É o parque jurarico É o parque jurarico, Toto Mamma mia, estou misturando Itália com o México Olha meus gestos São italianos Mas minha língua é espanhol Namastê De acordo com o diretor Colin Trevorrow O novo nome do... P*** que pariu! De acordo com o diretor Colin Trevorrow O título do filme será Jurassic World Dominion Muita gente achou que o título ia ser Jurassic World New Era Eu particularmente achei o nome um pouco estranho O Jurassic World Dominion A aceitação do público foi muito boa, né? Sim, foi muito bem aceito Acho que 90% dos fãs gostaram do novo título Vamos ver como vai ser a tradução no Brasil, né? Se vai ser... Dominação? É, a gente espera que o pessoal do RH se prepare para demitir alguém Porque dominação, brother O estagiário Nós estamos de olho em você, hein? É, seu filho da p*** Seu b*** Pois é, pessoal E parece que o fanservice desse filme vai ser imenso Pois o elenco original está de volta E quem nós teremos nesse filme, Renato? Parece que todo o elenco original, né? Doutor Alan Grant Doutor Ian Malcolm Doutora Ellie Settler, né? E aparentemente aí rolou um boato que Tim Murphy vai aparecer também Basicamente o elenco original inteiro, tá? E se ele aparecer, eu não vejo razão para a Lex não aparecer também Para a Lex não aparecer também Não tem sentido E seria muito legal, né? Porque a atriz, acho que não fez mais nada depois do Jurassic Park Parece que não, galera É, o Tim, ele continuou Continuou O último trabalho dele mais famoso aí foi... Boa, Rapi Zori, né? Mama! Mas que papo é esse de neve em Jurassic World? É, rapaziada Parece que, de acordo de novo com o diretor Porque, graças a Deus, está nos dando mais spoilers que podia dar, né? Obrigado E realmente parece que vai rolar muita coisa na neve Uma avalanche Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito Obrigatório de propaganda eleitoral Sob responsabilidade dos partidos políticos E dentro de 30 minutos Jornal Hoje E parece que vai realmente rolar bastante coisa na neve Eu não consigo mais Você fala isso Eu não consigo imaginar avalanche rolando na neve É, da puta É, pessoal Não só o diretor Mas a Bryce postou fotos na neve O ator, acho que fez o filme do Venom Eu esqueci o papel que ele faz no filme do Venom Ele postou também Colin Trevall postou uma cadeira de direção Na verdade, uma cadeira dos atores Só que com o nome coberto pelo símbolo do Jurassic Park Para ele não dar spoilers de quem está participando oficialmente do filme Vá pra p*** que pariu Isso é interessante Porque não é o logo do Jurassic World É o logo do Jurassic Park É o logo vermelho Isso desperta certa curiosidade em nós E nós, como fãs Ficamos nos perguntando Vai ter dinossauro na neve? Tá aí uma boa pergunta, né? E bom Eu não sei você Mas eu não conseguiria responder essa pergunta, cara É, eu acho que nós vamos ter que pedir ajuda Para... Doutor... Ele não 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 Sai daqui E aí, pessoal, tudo bom? Então Me chamaram aqui pra vir falar um pouco sobre esses dinossauros na neve O que vocês acham disso? Se a gente parar pra olhar os dinossauros que de fato viveram lá na era mesozoica A gente vai descobrir primeiro Que eles tinham pouco contato com a neve, tá? Pouco contato com a neve Hoje a gente tem calotas polares muito grandes Na... Na... Nos dois polos, né? No polo norte e no polo sul Só que isso é uma coisa relativamente nova Essas calotas foram se formar As calotas que nós temos hoje Elas se formaram aí há cerca de 5 milhões de anos atrás Na época do Cretáceo, por exemplo Que é a maior parte das espécies de Churasky Park São do período Cretáceo Nessa época Não existia gelo nas calotas polares O mundo era muito mais quente Mas muito mais quente do que é hoje Então Os dinossauros até tinham alguma convivência com neve Mas era só nas regiões mais extremas do mundo E... Durante o inverno A gente vive hoje, então Num momento em que a Terra está muito mais fria Do que ela foi no passado Por exemplo Na região da Antártica Hoje A temperatura média Anual É de 2 graus Celsius 2 graus positivos Na época do Cretáceo E no início do Cretáceo Até o fim do Cretáceo Se estima Que nessa mesma localidade A temperatura média Era de 10 a 14 graus Então eu imagino Era muito mais quente do que é hoje Então os animais Que viviam nessas áreas mais extremas Eles encontravam um clima muito mais ameno Do que existe hoje Vocês são muito burros Vocês são muito burros Vocês nunca viram lá na internet Não, que já está provado Já está provado Que eles vivem no frio Já está provado Que eles vivem na Terra Está provado Que eles vivem no ar Que eles vivem no mar Que eles vivem onde eles quiserem O corpo é deles Eles fazem o que eles quiserem Eles vão para onde eles quiserem Vocês são muito burros Vocês não viram aquele documentário do Discovery? O documentário do Discovery mostrava ele Cheio de pena Cheio de pena E tal Vivendo no frio Está lá Está lá Seu idiota Você não viu não? Outra coisa interessante É que Pegando de novo O exemplo da Antártica Existiam extensas florestas Muito grandes E muitos animais Vivendo nesses locais Por exemplo A gente tem aqui na minha lista Salamandras Tartarugas Lagartos Mamíferos E vários tipos de dinossauros Que viveram na Antártica Durante o período Cretáceo Porém Com um clima mais ameno O maior problema Que eles tinham que enfrentar Em sua rotina Não era tanto o frio Porque o frio Nessa época Nesses locais Era comparável Mais ou menos Ao frio que a gente tem hoje No sul da Argentina Um clima similar Ao que a gente tem hoje Na Terra do Fogo Então As temperaturas Não são tão extremas Não são tão geladas Mas Um problema Que eles tinham que enfrentar Era o fato de como eles estavam próximos Do polo sul Durante os meses de inverno Faltava irradiação solar Você tem aquelas noites mais extensas Existem períodos do ano Em que o sol mal aparece no horizonte Ou nem aparece no horizonte Então eles estavam mais adaptados A viver nessa condição de escuridão O que é uma coisa bem curiosa A gente parar pra pensar nas plantas Porque elas vão passar bastante tempo Sem fazer fotossíntese Ou fazendo pouquíssima fotossíntese Mas esses seres todos Esse ecossistema inteiro Estavam adaptados a essas condições E eles conseguiam sobreviver Então talvez o dinossauro mais famoso Que se tem que viver nesses lugares É o Lealinosauron Ele é um dinossauro relativamente pequeno E ele tem uma característica interessante Que ele tem os glóbulos oculares muito grandes O que talvez sugere que ele enxergava muito bem no escuro Faz sentido, né? Afinal de contas Ele passava meses Em escuridão Total escuridão Ou escuridão parcial Além desses dinossauros Já foram encontrados Saurópodes Tipos de estegossauro Já foram encontrados Pterossauros Vivendo nessas áreas mais frias E além Dos dinossauros Que viviam No continente Antártico Também há, por exemplo A preservação de alguns fósseis De animais que viveram em climas frios Em outros lugares da Terra Como, por exemplo O famoso Iutiranus Que viveu na China Tá? No período Cretáceo E ele vivia também num clima Em que a temperatura média anual Estava em torno de 10 graus Celsius E ele foi encontrado Com fósseis de outros dinossauros Vários outros tipos de dinossauros Incluindo Saurópodes Que talvez ele inclusive Caçasse E Psittacossauros Também Que é um outro gênero famoso Então os dinossauros Conseguiam viver Nesses ambientes temperados Ambientes que tinham Invernos Relativamente mais frios Mas não faria sentido Ver um dinossauro Conseguindo sobreviver Numa área polar A gente agradece de novo A nossa parceria Com o Henrique Zimmerman Do Jurassic Park 4.4 E valeu Aproveitando a nossa deixa Então Nós vamos falar um pouco Sobre o que achamos Que pode acontecer Com essas cenas na neve Envolvendo talvez Dinossauros Acho que vai ser muito legal Ver esses dinossauros Que nós estamos acostumados A ver Em ambientes E paisagens Tropicais A gente não tem muito O que ver Além da ilha Digo Fora da ilha A gente já vê A isla Sorna A isla Nublar Mano Acapulco Havaí Osasco Sabe Tipo Tem dinossauro Em tudo quanto é canto Mas a gente ainda não viu Esses dinossauros Em outro tipo de Ambiente E eles estarem Num momento do filme Que seja Inverno Ou qualquer Situação Adversa Seria muito bacana Ver como seria Por exemplo Habitar esses animais Aí Como Triceratops Animais herbívoros Sobrevivendo Num ambiente Com um clima Completamente Bizarro Comparado Ao clima tropical Que tem nas ilhas Presentes no Jurassic Park E Jurassic World Pois é pessoal Eu acredito que Jurassic World Quer trazer ao pé da letra O seu título Para esse filme A história Desde o primeiro Encaminha pra isso Então eu acho Muito provável Nós vermos Dinossauros Na neve Não digo assim Num inverno Extremo Assim Mas na neve Talvez Em climas Desérticos Florestas Eu acho que O filme vai abordar isso Vai mostrar dinossauros Em vários lugares do mundo Todo mundo em pânico Descobrindo que os dinossauros Podem se Ambientar Em novos habitats E nós também Não podemos esquecer O seguinte Provavelmente Nesse filme Nós teremos A Biosin Ou Outra empresa Rival Ou outra empresa Não necessariamente Rival Que está Criando dinossauros Também E esses dinossauros Tem fortes chances De vir Com penas É Isso é uma coisa Muito legal Temos um novo Consultor de paleontologia O Steve Brussari Que Bom É um cara Recente Nesse mercado De paleontologia E foi indicado Pelo próprio Jack Horner Pra poder fazer A continuação Do terceiro filme Do Jurassic World Talvez ele esteja Tentando fazer Algumas coisas Mais Próximas A realidade científica Da parada E talvez Quem sabe Neste filme Poderemos ver Animais com penas Isso faria todo sentido Com a neve Porque Protege do frio O que é isso aqui? Nós realmente Nós realmente não sabemos O que vai acontecer Não tem como prever Muita coisa Porque são apenas Boatos E muita coisa Está acontecendo Aos poucos Mas a gente sabe Que temos cenas Na neve Teremos aí Dinossauros Uma porrada De dinossauros E nós sabemos Também Que nós temos A presença Dele Ian Malcom Brasileiro Escuta aqui Renan Eu sei que esse cara Está aí Eu sei que ele está aí E Sabe que o microfone Pegou isso? Pegou Portanto Se você sabe De alguma coisa Se você é da Ingen Ou da Biosyn Deixa o seu like E comenta aqui embaixo O que é que você acha Que vai acontecer Em Jurassic World Nós queremos agradecer Também Ao canal Ted Brothers Por ter cedido Essas belas imagens De dinossauros Na neve Que deixa O nosso imaginário Louco Fervilhando Imaginando Como será Esse terceiro filme Se os dinossauros Vão pisar Na neve E eu Não É isso mesmo A gente agradece Os Ted Brothers Obrigado pelas imagens Esse vídeo vai estar Sendo legendado Para que eles possam Também assistir Aí na gringa Então galera Que estiver assistindo Muito obrigado E se possível Curtam o nosso canal Nós teremos alguns Conteúdos exclusivos Em inglês Futuramente Isso E deixa aí seu comentário Dizendo se você acha possível Um dinossauro Nas condições de hoje Viver num ambiente com neve Você acha isso possível? Você acha que isso vai ser legal? Se for abordado? Inscrito do Jurassic Já sabe, né? Deixa o like E não encha a porra do saco No Twitter Então é isso aí galera Meu nome é Renato Castro O meu é Renan Franci E nós somos Os Jurassic Brothers Vem cá Vem cá É o seguinte O Ian Malcolm Brasileiro Se estiver me ouvindo Se estiver ouvindo O que eu estou falando Moleque Eu quero saber Se você é de real De verdade Morou? Se tu é de carne e osso Se tu respira Tu perda Tu fala Tu fala um monte de coisa Entendeu? Então é o seguinte Eu quero saber Manda um vídeo pra mim No Instagram Falando assim Renato vai tomar no cu Morou? Eu quero ver Se rolar isso mesmo Eu vou colocar aqui No próximo vídeo E você rapaz Você vai ser entrevistado Pela gente Nós vamos pegar você Na pancada Tu vai ver rapaz O Alan Grande Vai te dar um tapão na cara É isso aí mano Fica esperto Morou Ian Malcolm? É isso aí É isso aí